o sagitário tudo bem com você sagitário essa energia diária vamos ver aí o que vocês você vai estar aí vibrando desejando sonhando e emanando né para esta quarta-feira bora ver então a sua energia diária um veio com intuição aí emoções né a flor da pele e estabilidade sentimentos e criatividade você pode ter uma postura também mais emocional e de delicadeza e na sua relação e também você pode estar aí sendo apresentado com uma nova pessoa nesta quarta-feira uma amiga de trabalho um parente uma irmã uma mãe uma sobrinha uma filha alguém se você que é mulher que pode estar aí te apresentando alguém aí sim no campo amoroso então bora aproveitar essa energia principalmente se você estiver só aí não tem um companheiro uma companheira né bora aproveitar essa energia aí quem sabe você não desencalha e arruma aí um parceiro uma parceira e passa aí o final do ano já tá logo aí passa o final do ano acompanhado acompanhada e alerta aí na sua saúde ginecológica se faz algum tempinho você não vai aí fazer né a sua consulta ginecológica né ginecológica então bora lá fazer marcar aí a sua consultinha ginecológica para estar aí vendo o que tá sucedendo o que tá acontecendo dentro de você e se você consulente aí for homem te indico a mesma coisa bora lá buscar um médico para estar revisando as suas partes íntimas sim senhor sim homem mais difícil de buscar o médico mas busque tá se as cartinhas estão alertando é porque tem necessidade de ir buscar o sim um médico então bora lá também vejo aqui energia de alegria felicidade sucesso a vida não fica aí muito melhor do que isso é lógico com alegria com alegria felicidade sucesso melhor do que isso vai exigir melhor do que isso hum ah 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 tem energia aqui de algo ou alguém né ou você pode tá abandonando indo embora ou alguém algo né pode estar aí saindo da sua vida é puro pensamento é energia um pouco meio que desgastante essa energia e você porta saindo aí da vida de alguém é é é acredito que você pensou muito repensou pensou repensou e você pode sim tá tomando outro rumo aí na sua vida bora lá se é isso que você quer e deseja seu coração tá mandando sua intuição bora seguirem isso a intuição só que esteja convicto da sua decisão hum hum é porque uma vez que for embora não tem mais volta atrás certo hum hum também pede aí para você nunca abandonar as suas três principais né amigas a sua intuição aí a sua inocência e a sua fé silencia e ouça aí a resposta que está dentro de você hum e uma pessoa bem mais velha do que você uma pessoa idosa pode estar aí solicitando a sua ajuda nesta quarta-feira aham bora lá então ajudar essa pessoa certo é sagitário é precaução para você para esta quarta-feira você pode estar lidando diretamente com uma mulher aí hum hum é uma mulher fria e cortante hum 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 fria e cortante mas tem os caminhos abertos hum 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 é também essa energia de ir embora tanto serve para você como para a pessoa que você estiver lidando com você hum 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 Aproveite o momento em vez de esperar que o outro sapato seu caia. E observe a tendência de fazer muito e ficar exausto. Se você está aí na sua área de trabalho sendo sobrecarregado, bora lá dividir essa tarefa. Você é pago da mesma forma que os seus colegas de trabalho também. Se você está se sentindo auto sobrecarregado, bora dividir a tarefa. Dá uma cutucada, cutucada até é sutil, né? Não, não. Vai lá e fala direto, seco, curto e grosso. Porque o salário é tudo igual e porque um trabalha mais do que o outro. Então bora lá reclamar. E não demore pra fazer isso porque senão futuramente você não vai poder mais reclamar. Vai ter que aceitar aí de cabeça baixa. É isso. Tu tem seu tempo pra reclamar, não é? Se você aceita, aceita, aceita por um bom tempo nessa situação. De repente você aí se cansa dessa situação, vai lá reclamar. O quê? Tantos anos vivendo na mesma situação e depois resolve botar as asinhas de fora e reclamar o quê? E por quê? E depois de tanto tempo, por quê? Então, sempre a gente tem que cortar o mal pela raiz. Eu sempre falo isso. Então bora lá cortar o mal pela raiz. Se é que ainda dá tempo de fazer isso, né? Porque eu vejo que essa situação já vem se perdurando aí por um bom tempo. Precaução. Precaução não. A energia aí dá as fadas, né? Pra você. E também aí, cuidado com o seu ego, tá? Nesta quarta-feira, baixa um pouco a bola. Quem se sente demais. Já sabe a energia, né? Não precisa nem a bruxa ficar falando muito aqui. Ego não já diz. Seu desejo está ao seu alcance. Tenha fé, pois tudo está aí funcionando ao seu favor. E crianças, sua conexão aí com as crianças faz parte aí do propósito da sua vida. Gratidão. Sagittário. Sagittário. Sagittário.